Colocar as formas das quiches dentro do tabuleiro e este no saco plástico Levar ao freezer por 2 horas para o congelamento em aberto Vou apresentar o congelamento de duas formas Embalando com a aderência do plástico filme, que é uma das maneiras mais práticas de proteger o alimento E a outra forma, no saco plástico, extraindo o ar com a bomba plástica TIRAR, apropriada para congelamento Quando se elimina o ar, elimina-se a formação dos cristais de gelo A quiche pode ser feita de qualquer recheio, mas não é qualquer recheio que pode ser congelado Fique ligado! Não podemos esquecer da etiqueta com sabor, data de fabricação e validade Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Tchau.